Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago primeiras impressões do corretivo da Nina Secret. Será que vai cobrir todas essas olheiras aqui? E aí, se você tá curioso ou tá curiosa, corre aqui comigo acompanhar. Gente, se você é super novo por aqui e ainda não me conhece, nunca me viu aqui nesse YouTube, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dani Adriano. E vamos já ao que interessa, este babado de Dona Nina Secret. O que ela trouxe de novidade pra nós? Já trouxe aqui pra vocês como que veio a embalagem, que é nessa caixinha rosa pink, a coisa mais bonitinha. E aí, na embalagem já diz. 12 horas de cobertura média a alta, textura soft matte, tecnologia secrets, aplicador big brush. Falando um pouquinho do aplicador, ele é bem gordinho, ó. E ele é aquele aplicador que tem um buraquinho no meio, que é onde concentra o produto. Eu particularmente gosto, porque aí não é um aplicador que você tem que ficar colocando toda hora aqui pra carregar mais produto. Acredito que aqui, ó, ele já carrega bastante produto que dá pra espalhar bem na região dos olhos. Agora falando um pouquinho de fórmula. O que a Nina trouxe para nós dessa vez? É um corretivo que a fórmula tem rosa mosqueta, ácido hialurônico e vitamina E. Ou seja, é um corretivo que além de proporcionar uma cobertura, vai ajudar a hidratar essa pele e também a tratar um pouquinho. Já é um ponto positivo. É uma mistura de maquiagem com skincare ao mesmo tempo. Cartela de cores, dessa vez veio em 7 cores. E aí, eu escolhi a minha cor com base nessa referência aqui. Porque a minha base da Nina Secrets, que eu uso, é a 25. Então, aqui dizia que a 25 seria equivalente ao corretivo na cor 10. Mas eu tô achando que ficou um pouquinho claro. Mas, bora lá. O que eu vou fazer? Como eu tenho essas olheiras muito pigmentadas, se eu aplicar o corretivo, geralmente vai acinzentar. E aí, pra vocês entenderem a diferença, esse lado, antes eu vou aplicar um corretivo colorido laranja da Ruby Rose. E aqui eu vou aplicar sem nada e vamos ver o que vai dar. Voltei, ó. Coloquei o corretivo laranja da Ruby Rose, que foi esse daqui. Eu estou fazendo dessa maneira pra vocês entenderem como que faz a diferença você camuflar quando você tem uma olheira muito escura, antes de você aplicar um corretivo no tom de pele. Não vai ficar aquele fundinho cinza no final, sabe? Então, bora lá. Como aqui eu tenho um corretivo colorido, então eu tenho que aplicar uma certa quantidade de corretivo que aqui eu não aplicaria. Pra cobrir mesmo esse laranjinha que tá por baixo aqui. E aí, falando da embalagem, ó. Eu pego assim, ele vem bastante produto, ó. Olha como esse furinho ajuda. Ele é prático. E aí eu vou depositando. Não posso arrastar. E agora eu vou espalhar. Eu tô achando que não vai ficar tão mais claro, não, que o meu tom de pele. Mas se ficar, fica pra iluminar e eu não desperdiço o produto. Ele espalha bem. É, ele tá ficando um pouquinho, tipo, um tom abaixo do meu tom de pele, sabe? Mas, ó, espalha super bem. Gostei. Ele tem uma textura bem fininha. Apesar dele ser um corretivo de cobertura média alta, eu esperava que a textura dele fosse um pouquinho mais grossa. Mas até que não. E isso não é um problema. Então, aqui, ó, sem nada. Tá vendo que eu tô aplicando uma quantidade generosa? Eu quero ver o quanto ele rende e se ele vai espalhar bem. Você tá percebendo que parece que aqui ele tá ficando mais esbranquiçado do que aqui? Porque isso acontece que provavelmente daqui a pouco ele vai ficar um pouquinho cinza. Mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera pra vocês. Ó, ele é... O que eu já posso dizer? Ele não rende muito bem. Vocês viram que eu apliquei bastante. E bastante produto e foi a quantidade suficiente pra cobrir as minhas olheiras. Tão vendo? E aqui, ó, eu preciso de mais uma camada. Porque mesmo camuflando as olheiras com o corretivo laranja, eu percebi que ainda falta um pouquinho de produto aqui. Então, vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouco aqui, ó. Talvez ele não espalhe, ele não rende muito, porque ele tem essa consistência bem fininha, sabe? Ó, agora sim a cobertura veio, ó. Ó. Estão percebendo alguma diferença? Ainda é muito cedo, porque não secou. Pra perceber alguma diferença. Olha, ele é bem macio, gente. E assim, ele não influencia em nada nas linhas de expressão. Até agora que ainda não secou. Mas eu gostei do acabamento fininho dele. Ruim que, assim, apesar dele ter um acabamento fininho, ele requer um pouquinho mais de produto. No meu caso, que tem muitas olheiras, né? Olha essa pessoa, o tanto de olheira que ela tem. De repente, com você, um pouquinho que você aplica já vai ser o suficiente pra cobrir todas as suas olheiras. Mas, infelizmente, não é o meu caso. Ó. Ainda tá secando. Aqui, gente, ó, ele não cobriu as minhas olheiras. Eu vou ter que aplicar mais uma camada. Então, assim, eu diria que ele é um corretivo de cobertura média. Não é de média pra alta. Na minha humilde opinião. Então, vamos aplicar mais um pouquinho. Ele espalha bem. Super fácil de aplicar. Não é aquele corretivo que você tem que ficar rebocando toda hora pra ficar tirando as marquinhas, sabe? E deixar a pele uniforme. Não, ó. Ele vai tranquilamente com a esponjinha sem problema algum. Ó. Agora sim, melhorou a sua cobertura. Não? Tudo bem, gente. Releva, porque eu tô meio que um gasparzinho. Porque tá um tom abaixo do meu tom de pele. É um corretivo que no dia a dia vai ficar pra eu iluminar a minha make. E não pra eu dar uma cobertura de fato. Mas ok, ó. Essa questão aqui de acumular nessa região, como eu sempre falo, é super normal. Porque é uma região quente da nossa pele. Então, ele acumula sim. Alguns acumulam mais, outros menos. Mas esse aqui eu diria que tá na média. Tá aceitável, sabe? Agora, o que que eu vou fazer? Pra ele não acumular, vou ficar um tempo com ele, né? Pra eu saber se ele vai craquelar nas minhas olheiras. Pra ver se ele vai oxidar. O que que vai acontecer aqui. Vou passar o pó da Bruna Tavares aqui, ó. Só pra ele parar de acumular. Mas ele é cremoso. Ele não seca tão rápido. Mas ele seca mediano. Ele é bem fininho. E eu acredito que não é um corretivo que precise de pó. Outra coisa que eu acho também, que ele é um corretivo meio que universal. Eu tô olhando aqui no espelho como que tá ficando na minha pele. Por que que eu falo universal? Eu acho que tanto a pele seca, quanto a pele oleosa consegue usar ele. Porque ele não é, não tem uma textura oleosa, pesada, sabe? Ele é bem uma textura soft, mate, bem gostosinha. Vamos lá, passar esse pó. Pó da Bruna Tavares aqui. Vou passar bem pouquinho, gente. Só pra dar uma seladinha aqui nessa parte de cima. Pronto. Selei. Gente, que acabamento bonitinho que ele deixou. Olha. Engraçado é que agora, que faz tipo 5 minutos que eu apliquei ele praticamente. Não tô vendo diferença na cobertura. Aqui que eu camuflei e aqui que eu não camuflei. Então, super ok. Talvez é um corretivo que no dia a dia eu não precise necessariamente aplicar toda hora. Um corretivo laranja. Mas, quando eu falo que ele é de cobertura média, você percebe que, ó, ainda tem um fundinho de olheira aqui, ó. Eu acho que a cobertura dele, por ela dizer que é, pela marca, né? Não a Nina, assim, que eu disse em si. Pela marca dizer que é um corretivo de média a alta, as minhas olheiras deveriam estar um pouquinho mais cobertas. É o que eu acho. Esse é um corretivo que promete até 12 horas de cobertura. Obviamente que eu não vou conseguir ficar 12 horas com ele hoje. Mas, vou ali trabalhar um tiquinho. E daqui um pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o que aconteceu nesse tempinho. Agora são 11h44. Então, já já eu volto pra gente conversar, pra eu terminar de avaliar como que se comportou nas minhas olheiras esse corretivo da Nina Secrets. Gente, voltei. Não fiquei muito tempo com o corretivo, mas fiquei 3 horinhas. Agora são 3h25. E o que que aconteceu na minha pele durante essas 3 horinhas? Olha, ele não marcou nada mais do que eu já tenho nas minhas linhas de expressão. Às vezes você pode estar vendo esse vídeo e falando assim, nossa, mas suas linhas estão todas marcadas. Gente, é o que eu tenho. O corretivo, ele não vai esconder as minhas linhas de expressão. Mas existem alguns corretivos e base que dependendo do acabamento ele evidencia mais ainda. Não é o caso dele, tá? Falando de acabamento, ele tem um acabamento super, super natural. Não muito cremoso e não muito mate, super ok. É um corretivo que não seca muito rápido, mas também não demora pra secar. Na minha pele, ele não oxidou nada. E aí, falando um pouquinho de cobertura. Pra mim, que infelizmente tem muitas olheiras, eu considerei ele um corretivo de cobertura baixa à média. E não um corretivo de média à alta, como a marca diz para nós. Por quê? Lembra que aqui eu apliquei o corretivo laranja? Então, geralmente quando eu utilizo um corretivo de cobertura laranja... De cobertura laranja é ótimo, né? Quando eu uso um corretivo de cor laranja pra neutralizar a cor das minhas olheiras e um corretivo de cobertura média, ele tende a cobrir pelo menos 90% das minhas olheiras. E não foi o que aconteceu nesse caso. Você consegue ver, ó, que aqui eu ainda consigo enxergar as olheiras. E quando comparado um lado com o outro, parece que os dois lados, tipo, estão muito parecidos. Sendo que aqui eu neutralizei as olheiras. E por que que isso aconteceu? Porque a cobertura dele não foi bom o suficiente pra cobrir as minhas olheiras. E também aqui eu passei duas camadas de corretivo e, ó, ainda não foi o suficiente. Quando eu comparo um lado com o outro, a questão de neutralizar, essa parte aqui, ó, ela evidencia mais que talvez nesse lado nem tanto porque talvez tenha sido a parte que o corretivo laranja surtiu mais efeito pra camuflar as olheiras. Então, assim, ah, então esse corretivo não presta? Esse corretivo é horrível? Não! Depende do que você procura. Esse corretivo é um corretivo que, por exemplo, eu vou usar o dia que eu quiser ir na farmácia, que eu quiser ir na padaria, que eu quero só dar uma leve, leve, leve escondida nas minhas olheiras. Agora, o dia que eu quiser um reboco mais pesado, que eu tenha um evento, um casamento, uma festa, aí pra mim, que tem muitas olheiras, ele já não é o mais indicado. E super ok. Então, eu diria que se você tem muitas olheiras e você tá procurando um corretivo pra fazer uma cobertura maravilhosa na sua pele, infelizmente, talvez esse daqui não seja o mais indicado. Agora, se você quer algo mais natural pro dia a dia, sem ser um reboco muito pesado, pra dar aquela sensação de, nossa, eu estou maquiada, só uma leve cobertura, amiga, você vai adorar esse daqui. Preciso também levar em consideração uma coisa que pode ter alterado na questão de cobertura, é que esse tom, ele tá um pouquinho abaixo do meu tom de pele. Talvez, eu comprando um tom acima, que é... Eu não sei se é o 15 ou é o 20, a próxima tonalidade. Talvez a cobertura nas minhas olheiras, mesmo com o corretivo laranja, por baixo, seja um pouquinho maior. Aí é só testando mesmo pra eu ter certeza, tá? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no meu canal e deixa o seu joinha. Tá bom, gente? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!